Bom dia a todos. Hoje nós temos um imenso prazer e satisfação. Finalmente, depois de mais de anos de tentativa, não é, Joseline? A gente tenta trazer, mas sempre acontece uma situação de um lado e de outro e possibilitamos. Mas, assim, gente, eu conheci Joseline quando eu comecei, ingressei na Escola Sérgio, que era um curso de segurança de trabalho, em 1981, e na época a gente foi participar, inclusive, de seminários, voltado à área de condição civil, que já se fazia, difundia tanto por conta de tantos acidentes que ocorriam e a preocupação com as normas de aplicação dela. E, assim, a primeira palestra que eu vi com Joseline foi ter um debate, né, ela ia entre outros, e eu digo, não, mas que criatura é essa, né? Eu até me questionei, assim, porque eu fiquei maravilhada, como foi importante. Pra mim, e como abriu naquela época, eu atingi na entrevista. Gente, bom dia. Pra mim também é um prazer enorme estar aqui. Vou pedir desculpa, porque eu estou ainda de licença médica. O mesmo motivo que me fez, não vi. Eu achei graça que... Eu tenho três ex-alunas na sala, que dá muita alegria. Talia é a Glenady, a Ana Paula e a Rose. E eu estou, assim, me curando de uma bronquite alérgica, mudança do tempo. Se eu começar a tossir, não se preocupe, trouxe pastilhinha, tem água, a gente se resolve. Muito bem. Eu preferi fazer uma coisa diferente. Eu sou professora há 26 anos, né, daí tive essa oportunidade toda. Eu uso PowerPoint o dia inteiro. Eu vou preferir não usar e falar com vocês, assim, quase que num bate-papo, muito informal. Pra gente fazer uma reflexão profunda de responsabilidade, tá? Muito bem. Eu sei que aqui os da escola, do instituto, já tem disciplina de segurança e saúde. O pessoal da escola não tem. Eu vou fazer dez minutinhos de nivelamento, tá? Pra falar de responsabilidade, a gente tem que ter uma noção um pouquinho de obrigações. De legislações, não é? Cada um olhando pra si, sabe que conhece um pouquinho de direito. Ainda que não use esses direitos, porque nós estamos numa sociedade muito injusta. Não é a sociedade que a gente queria. Cada um sabe que não tem médico como deveria, que não tem a escola que sonha, que não tem a casa que merece. Mas o fato de já conhecer isso já é um caminho pra lutar por isso. Porque a gente aqui vai falar de direitos, só que dois direitos fundamentais. O direito ao trabalho e o direito à vida, que é o princípio de todos, não é isso? Nós temos aquilo que a gente chama de arcabouço legal, toda uma estrutura de lei pra garantir isso. Mas temos um nível de cidadania muito baixo que não permite que seja lutado por esse direito de forma integral. Principalmente o primeiro direito de todos, que é o direito à vida. Alguns aqui podem ter, alguns têm religião, cada um tem o seu Deus e sabe que esse direito, nenhum de nós tem o direito de não preservar. E o Estado tem que garantir esse direito. Entre os direitos sociais estão o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, o direito à segurança, o direito à alimentação e o direito ao trabalho, tá? A nós, Ministério do Trabalho, competem garantir o direito ao trabalho, tá? Garantir o direito implica também em fazer conhecer os deveres, não é isso? Eu tenho direitos e eu também tenho deveres. Cada um que tá aqui, tá sentado um pouquinho apertadinho, mas tá sentado com dignidade, com todo carinho, sendo abrigado, não é? Vocês, nesse momento, se sentem pessoas respeitadas, não se sentem de estar ouvindo, de estar aqui sem diferenças, não é? Aqui ninguém tá sendo tratado diferente porque é do Instituto, tem uma blusinha com nome, ou porque é da escola, que todos são cidadãos da mesma ordem, todos nós, eu e eles que estão aqui. O que significa isso? Os nossos direitos às liberdades fundamentais, tá? No mundo do trabalho, o primeiro direito que existe é de ter essa relação do trabalho reconhecida, não é? Nós temos a Organização Internacional do Trabalho que nos dá três direções para a gente se inspirar e lutar no mundo do trabalho. É o trabalho legal, o trabalho seguro e o trabalho decente. O decente é aquilo que a gente chama também do trabalho digno, tá? Nenhum de vocês vai trabalhar para ser tratado como seria tratado um escravo. Aliás, ninguém tem o direito de ser tratado como escravo. Infelizmente, em 2014, nós estamos vendo aquilo que a gente não deveria ver mais, não é? Ainda ontem, nós todos estamos chocadíssimos aqui com a imagem das meninas nigerianas, as nossas meninas, não é? E a gente ainda encontra trabalhador sendo tratado como coisa, não é? Só fazendo uma pequena retrospectiva da história. Como é o mundo do trabalho? Como foi evoluindo? A primeira forma, infelizmente, foi a escravidão. Todo mundo sabe a origem do termo trabalho, não sabe? A Rosa já ensinou. Mas o pessoal da escola aprendeu? Que nossos convidados ilustres... Vocês sabem de onde vem o nome trabalho? Vem de uma tortura chamada tripálio. Colocavam os trabalhadores naquela roda. Para vocês verem como o mundo do trabalho começou ruim, não é? Aliás, a primeira ideia religiosa do trabalho é o quê? Ganharás o pão com o suor do teu corpo, do teu trabalho. Ou seja, um castigo. Hoje, a visão do trabalho é o quê? Trabalho é um instrumento que dignifica, que permite cada um alcançar seus sonhos, fazer da sua vida algo muito construtivo. Muito bem. O mundo do trabalho se estabelece sob a égide da exploração. Não é isso? Os mais fortes explorando os mais fracos, as nações ricas explorando as nações pobres, infelizmente. O direito do trabalho vem como consequência econômica e histórica da Revolução Industrial. Onde as pessoas saíram das suas vidas no campo para uma cidade para encontrar o quê? Qual foi a primeira grande surpresa e novidade que o homem da Idade Medieval encontra no princípio da Idade Moderna? Algo chamado o quê? Máquina. Máquina a vapor. Vocês conseguem imaginar aquela época sem ser em filme? Todo mundo aqui já assistiu aos filmes do Tempos Modernos, nosso clássico. Vocês imaginem alguém que trabalhava em casa, fiando, tecendo, na tranquilidade de uma oficina doméstica, vai para uma empresa daquela. O que é que encontrou? Máquinas imensas, que devia ser um mau cheiro horroroso, daqueles olhos nas máquinas, um ruído terrível, as pessoas cortando mão, braço, se machucando, adoecendo e transmitindo doenças umas às outras. Não era isso. Por quê? Saíram do campo para a cidade, a cidade inchou. E aí, a partir daí, veio a melhor consequência do pior fato, que é a oficialização, vamos falar assim, o início histórico do direito do trabalho. Teve uma convenção de Versalhes inspirada nessa falta de direitos que aquele momento trazia. A primeira lei de proteção foi na Inglaterra, voltada para a proteção de quem? Das mulheres e das crianças, vejam. As mulheres e as crianças iam para os locais do trabalho. E o que é que acontecia com as mulheres e as crianças? O que é que acontecia com elas? Adoeciam também, não é isso? Se acidentavam. Como é que uns países, que naquela época já era o primeiro mundo, podiam aceitar que a sua população fosse dizimada, adoecida, acidentada, porque não existia nada que pudesse controlar? Aí vem as primeiras leis. Estabelecendo um limite de tempo, porque não existia. Gente, aquilo foi quando? Noção assim, temporal. Lá pelos 1700, 1800 para 1900, fim do século XVII para XVIII. E hoje ainda acontece isso? Vocês acham que acontece? Eu tenho certeza. Não é isso? Infelizmente. E isso que eu estou perguntando para vocês é porque acontecendo, a gente vai ver a responsabilidade de quem faz acontecer. Está entendendo o link? Então, não existia nada. Passou a ter legislação. O que é que essas legislações no começo estabeleciam? Que tinha que ter um tempo. O que é que vocês acham que acontece para quem trabalha sem limite de tempo? Tu aí. Como é teu nome? Você. Você, você, você. É ele. Você. Como é seu nome? Clóvis. Você trabalhar 12 horas sem parar, como é que você se sente? Muito cansado, né? Pode ocorrer um estátua. Bíblico é mental. Pois é. Tu já te imaginaste trabalhando 12 horas sem comer, sem nada? É assim que trabalha quem, por exemplo? Os nossos cortadores de cana não trabalhavam assim? Se a gente não chega para fiscalizar, não vão continuar assim? E o contrato coletivo. Contrato individual é aquele que nos acoberta. É a carteira assinada, é o contrato, é o dia que a gente entrou. É aquele dia em que o primeiro emprego, que o trabalhador do primeiro emprego tira o seu PIS, né? Começa a ter aquele numerinho, aquele NIT que vai acompanhado pela vida intensa, está mudando. A CTPS já começa a ser eletrônica, daqui a pouco nós seremos um número do trabalho, mas não podemos ser um número impessoal. É um número que ali por trás tem alguém que tem sonho, que tem projeto de vida, que merece ser respeitado. Não é isso? Então, a regra coletiva do contrato é aquela que se obtém nos acordos e convenções coletivas que não podem diminuir os direitos individuais. Sindicatos que negociam diminuição de direitos não são sérios. A gente não admite uma norma que venha para diminuir aquela norma que é... Por exemplo, imagina um sindicato fazer um acordo diminuindo férias. Isso não existe, gente. Tem que ser denunciado para o Ministério Público do Trabalho, que é a nossa outra instituição com que a gente trabalha muito articulado. Então, existe o contrato individual, que é aquele sagrado que nós fazemos com o nosso empregador, seja que tipo de empregador for, seja que tipo de empregado e trabalhador seja. E existe aquela convenção coletiva que estabelece outros direitos. A sua intenção é estabelecer outros direitos e não diminuir os que existem. Está claro isso? De olho nos contratos coletivos, de olho nas convenções, que muitas delas são feitas sem qualquer participação do trabalhador. Já ouviram falar em sindicalista, é perigo, não é? É triste, mas existe. Bom, então, a responsabilidade vem a partir do momento em que existe uma norma que define quem é responsável pelo quê. Na CLT, nós temos um artigo muito importante para todos, gravem. Artigo 157, que determina que cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir. Para nós, esse é o artigo mais importante de todos, não é? Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentadoras. Quando o nosso assunto for norma regulamentadora. independente do 157, qualquer artigo da CLT é uma obrigação para o empregador. Então, por exemplo, o artigo 41, que fala que é obrigado a registrar. Se não registrar, ele é um clandestino, não tem direitos. Embora a gente saiba que existe também aquela questão tácita. Observem. Em direito a uma tese chamada de realidade objetiva. Vou explicar a vocês, porque tudo isso é para explicar a responsabilidade. Por exemplo, eu chego lá e encontro... Como é teu nome? Joana. Joana. Chego lá e encontro Joana trabalhando na segunda-feira. Aí volto lá na quinta, tá a Joana trabalhando o dia todo lá. Na outra semana eu chego, tá a Joana. Aí eu chego lá, cadê o registro da Joana? Não existe. Aí lá vem a explicação, não. A Joana é sobrinha do dono. Ela está aqui dando uma mãozinha. Local de trabalho não é para a Joana dar uma mãozinha. A Joana vai lá para trabalhar. E ela tem que ser paga pelo que ela trabalha. E ela tem que ter uma cobertura. Entenderam? Então, eu, por exemplo, eu vou... Na realidade objetiva do direito, o que eu vi? Eu vi a Joana trabalhando. Pode me mandar dois quilos de papel que não vão me tirar aquela realidade que eu constatei. E qual era a obrigação do empregador? Se a Joana vai para lá trabalhar, qual a obrigação? O registro dela. Contratar. E contratando, a Joana vai fazer exame médico, admissional, não é? Burro é o empregador que não faz. Sabe por quê? Porque a Joana é bom caráter. Ela vai chegar e falar, olha, eu tenho uma rinite, tenho uma bronquite. Quando o tempo mude, sou eu, não é? Aí, ela... O empregador vai saber a saúde da Joana. Ela vai entrar lá com saúde. Ou seja, ela tem que ter a saúde dela mantida. Para isso, a legislação da saúde, NR7, não é isso? Muito bem. O empregador tem responsabilidade de fazer isso? Tem. Se ele não fizer, ele está fazendo o quê? Descumprindo a norma, tá? Muito bem. Existem descumprimentos que são normais. Nós temos hoje 36 normas regulamentadoras e mais infinitos artigos. Por exemplo, a cada sete dias de trabalho, o trabalhador tem direito a um descanso de 24 horas. Vocês sabiam disso? Onde é que se descumpre mais isso? Alguém tem ideia? Comércio. Com certeza. Aí, o que é que inventam? Banco de horas. Banco de horas. Só se for para as horas ficarem sentadas lá, porque não vai acontecer nada, né? Às vezes, esses acordos não são corretos. É claro que podem existir alguns acordos de compensação. Isso existe em qualquer lugar. Ora, a Joana tem o aniversário do pai e quer sair um dia mais cedo. Ela pode compensar desde que seja acertado. Agora, não pode compensar um por dez. Que é o que acontece. O mais forte te tira dez e te dá um. Isso não existe. Isso não é compensação. Isso é mau uso do direito. Não é verdade? Ninguém pode prorrogar mais de duas horas. Ou seja, pela Constituição, pode-se fazer hora extra até duas horas além do horário. O que a gente vê na prática? Muito mais. Aí, lá vem a invenção de que é motivo de força maior. Motivo de força maior é não querer contratar outro. É não dividir o horário de outro. Então, o trabalhador vai, trabalha seis horas além das horas. E o que acontece com ele? Se acidenta. Aí, vem o Estado. Vai fazer uma fiscalização enorme. Analisar tudo o que aconteceu. Você vai ver a responsabilidade sobre aquele ato. Vou contar uma história triste, que às vezes ainda tem gente que quer voltar atrás. A história do prevencionismo brasileiro é triste. Em alguns locais também. O trabalhador sempre foi visto como o vilão do mundo do trabalho. Por quê? Toda vez que acontece um acidente, ou acontecia um acidente, antes de terminar a análise do acidente, já tinha uma conclusão. Qual era a conclusão? O trabalhador é o culpado. É o culpado. Principalmente se ele morreu. Por quê? A não ser que haja, para quem acredita, e muitos acreditam, inclusive eu, que ele venha numa sessão espírita e conte o que aconteceu. Fora essa possibilidade, ninguém vai saber nunca bem o que aconteceu. Não é bem assim. A gente pode saber. Não pode? Não pode? Gente, eu estou falando assim com todo respeito. Meu pai foi presidente da Federação Espírita. Estou falando assim, porque às vezes a raiva que dá na hora, a gente termina, o trabalhador era ótimo. Até a semana passada, quando ocorreu o acidente, agora ele virou o cara mais irresponsável, o cara que não atende, o cara que não seguia norma, o cara que não tinha, ou seja, não fazia nada direito. Ele era perfeito, até a semana passada. Então a gente, olha, tem um tal de uma coisa terrível, chamada ato inseguro, tu te lembra? Ainda tem alguma coisa escrita sobre esse elemento, que nós já enterramos há 15 pomos abaixo do chão. Não foi 7, não. 49. 7 ao quadrado, não é? Porque sabe o que é que nos falta ter coragem? De olhar e ver. Qual o grande problema dos locais de trabalho? Não é o trabalhador. O grande problema dos locais de trabalho é o piso, é a instalação elétrica, é a máquina desprotegida, tá? E ainda vem o trabalhador, o empregador falando que nós somos os profetas do apocalipse. Porque a gente interditou as padarias do Estado todinho. Todo respeito aos padeiros, mas as proteções não existiam. O cilindro de massa vivia levando mão de criança em 85. As fatiadoras de queijo. O pior é que muitos desses acidentes são invisíveis, né? Olha, eu tenho um colega que fez uma coisa horrorosa. Ele levou um morto dentro do carro como se estivesse vivo. Para descaracterizar o acidente. Anos depois ele me conta. Olha, eu fiquei tão chocada que eu deixei, sinceramente, falar com ele. Vocês acham que só ele que fez isso? Muitos outros já devem ter feito, né? É muito triste, né? Então, qual a nossa visão? A nossa visão foi desenvolver uma estratégia de análise de acidente de trabalho, cujo manual se encontra disponibilizado para todos vocês no site. Tu conhece, né, Rô? Mte.gov.br. Tem lá, Manual de Análise de Acidente de Trabalho. É onde a gente analisa o contexto da relação do trabalho. Não é só a máquina. Mas temos duas questões diferentes. As condições de trabalho e as condições ambientais de trabalho. Eu posso ter uma máquina ótima, toda protegida. Mas eu tenho um trabalhador que passa o dia todo e o patrão chega junto dele. Inteligente? Vai. Daqui a pouco chega, faz. Rapidinho, senta. Daqui a pouco, ó, criatura linda, trabalha. Como é que vocês acham que essa criatura se sente no fim do dia? Com tantos elogios, né? O cara não tem nem a capacidade de chamar de burro, de lento. Ainda chama, o que é isso? Como é o nome disso? Assédio moral, não é isso? Isso adoece. Tanto quanto faltar a proteção da máquina, não é verdade? Então, a gente tem que olhar, não só a instalação, mas como ocorre a relação de trabalho ali. Eu tinha uma imagem aqui, infelizmente eu perdi essa imagem, é muito interessante. É uma aula de ergonomia. Aí tem de um lado umas moças super bem vestidas, numas mesinhas muito organizadinhas, embora pequenininhas, mas tudo muito bonito, um headset muito novinho. Vocês acham que essas pessoas trabalham onde? Num calceta, muito bem. A outra imagem, eram dois trabalhadores, desculpa a palavrinha que eu vou usar, esculhambados. Ela com o cabelo que não gosta de pentear, porque ela é bem fashion, bem bonita, uma roupa em meio indiana. Os braços assim, espalhados na mesa, sem nenhuma preocupação com pose de manequim. O rapaz, idem, idem. Os dois lá, numa mesa, um computador velho, daquele caindo os pedaços. Sabe onde eles trabalhavam? Num restaurante chinês. Mas sabe o que aconteceu? Nós fizemos a entrevista e esses dois se consideravam extremamente felizes no seu trabalho. A única coisa que eles reclamavam é que ouviu uns gritos na hora de pico do almoço, do dono, mas eles não entendiam, porque quando o dono estava estressado, eles xingavam em chinês. Então eles sabiam que estavam sendo xingados, mas não era, porque o resto do dia, olha, eles liam jornal, eles estudavam, estavam fazendo cursinho, iam fazer vestibular. As meninas do calcete, todas doentes. Uma já com afonia, problema de voz, a outra não dormia direito, a outra com retenção urinária, porque não podia levantar por causa do reloginho. Outros problemas. O que significa? Se a gente olhar só as aparências, a gente não vai entender o mundo do trabalho. Né? Muito bem. Então, normas e leis nós temos. Então vem a questão da responsabilidade. Pelo artigo 157, com relação às normas de segurança, a quem cabe a responsabilidade? Ao empregador. Aconteça o que acontecer, o direito previdenciário brasileiro se fundamenta em algo chamado responsabilidade objetiva. Vou falar a diferença. Tem dois tipos de responsabilidade. Objetiva e subjetiva. A objetiva não depende de nada. De nenhum outro fator, a não ser uma definição legal da responsabilidade. O artigo 157 não definiu que cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir. Se não foi cumprida, independente de buscar culpa de quem foi a responsabilidade do empregador. Está claro para todo mundo isso. A responsabilidade subjetiva, como o nome já diz, é aquela que implica em se buscar uma culpa. Culpa, meia culpa, aquela que a gente reza para pedir para esquecer. Só que no mundo jurídico, não é como Deus que perdoa e esquece. No mundo jurídico a culpa vai ser trabalhada, vai ser levada. Mas para nós, na nossa experiência de arcabouço legal brasileira, a responsabilidade que nos interessa é a objetiva imediatamente por conta do direito previdenciário. Não é isso? Independente de quem foi a culpa, o trabalhador, a família do trabalhador, se ele for um acidente fatal, a família do trabalhador terá direito a quê? Pessoas, não é isso? Pessoas continuadas, a viúva recebe pensão para a vida inteira. E os filhos até atingir a maioridade com, por exemplo, 21, mas estiver estudando, for universitário até se formar, 24 anos o limite. Até atingir, andar com as suas próprias pernas. Muito bem. E a culpa também, tem dois tipos de culpa. Tu sabia que até a culpa é dividida para a teoria? A gente tem dois tipos de culpa. Eu vou falar o nome em latim, vou falar em português. Culpa invigilando e eligendo. Pode escrever assim mesmo. In eligendo. Eligendo vem do latim, ele ri. Em espanhol, ele ri. Italiano, ele ri. Ele ri. Lembra o quê? Eleição. Escolher. Não é isso? Quando a gente escolhe mal na vida, o que é que acontece? Quando tu escolhe mal na vida, o que é que acontece? Quebra a cara, não é? Todo mundo, quando escolhe mal, não se dá mal? Então, o primeiro tipo de culpa, por exemplo, na contratação, vou dar um exemplo muito claro, que no instante vocês vão entender tudo isso. A famosa terceirização. Todo mundo aqui sabe bem o que é terceirização, porque muita gente confunde. A terceirização é um contrato comercial. Eu vim com o moço, vocês sabem, cacoeto de auditora. É um motorista, eu perguntei logo, quem é o seu patrão? Você é da escola? Não, sou de uma empresa. Então, ele é o quê? Terceirizado. Aqui é um local de ensino. O motorista não faz parte da atividade fim do Instituto. Qual atividade fim daqui? Ensino, educação, pesquisa, não é isso? É o mundo? Então, vigilância, transporte, alimentação, são consideradas atividades meio. Qual atividade fim? Não, mas eu vou te explicar bem o termo, por que terceiro. Qual atividade fim daqui? Se fosse uma padaria, qual atividade fim? Pão, biscoito, indústria alimentícia, exatamente. E assim, pão, biscoito, hoje é tudo delicatessen, né? Pão, biscoito, docinho, tudo que a gente não pode. Então, a terceirização brasileira tem um pressuposto, que é o artigo 441, de que a terceirização só é lícita se for de atividade meio. Por exemplo, o Instituto não iria contratar a mim, por exemplo, para ocupar aqui o lugar da Rosa. Qual a forma de acesso para cá? Concurso. Então, se ele me trouxer hoje para dar aula o tempo todo no lugar de vocês, professores, é uma terceirização ilícita. É claro que ele não vai fazer. Tem lei para não permitir isso. Bom, então, a empresa pode contratar, não pode? Empresas, desde que seja atividade meio. Está claro isso? Mas, ao contratar, ela escreve o contrato, escreve cláusulas contratuais. Quando ela contrata qualquer um, o que é que pode acontecer? Vou contar uma história. De vez em quando, vocês não veem nosso órgão lá. Trabalhadores cruzaram as mãos porque não receberam o FGTS, foram demitidos. O que é que acontece? O trabalhador vai, no dia de receber o salário, chega lá na porta da prestadora. Qual a vizinha que eles encontram na parede? Mudou-se. Já ouviram falar isso? É porque a maior parte aqui é muito novo, não trabalhou. Mas já ouviram de vizinhos, de alguém que trabalhava numa prestadora? O que é que aconteceu com a prestadora? Sumiu. Foi embora. Deixou o povo a ver navio sem ser trabalhador portuário. Não é isso? Então, é. Por que acontece isso? Nesse caso, eu estou explicando a culpa em eligendo. Escolheu mal. Escolheu a empresa que não era idônea. Não é isso? Então, ele vai pagar por essa responsabilidade. Depois a gente... Segundo tipo de culpa. Culpa em vigilando. Quem não vigia também se dá mal. Não dá? Eu contratei alguém para fazer um serviço na minha casa. É uma experiência que qualquer um pode ter aqui. Não é verdade? se não tomar conta, o que é que pode acontecer? Me lembrei disso. Eu vi ontem uma imagemzinha. Eu não vejo muita televisão chamando. Estava ontem no hospital. Tinha uma televisão ligada com a minha filha. Aí tinha uma... Chamando para um programa hoje à noite. Aí vinha um furador lá. Furava a parede. Aparecia outro apartamento. Quer dizer, quando a gente não vigia, não acontecem essas coisas. Então, se eu não vigiei, eu posso ter o que no local de trabalho? Acidentes e doenças. Aí eu vou, contrato a empresa para fazer um serviço elétrico. O que está acontecendo aí, não é, Rússia? Aí, a primeira coisa que eu vou ter que olhar é documentação. É verdade. Documentação tem alguma fragilidade? Vocês acham? Documentação é 100% confiável? Não. O que é que eu posso ter? Eu posso ter uma certidãozinha falsificada. Infelizmente, gente. Não é isso que a gente vê? Tudo que a gente luta contra? Então, primeiro, eu olho o documento. Como eu sei que para fazer serviço elétrico, eu preciso de quê? Quem conhece NR10? conferir se o eletricista é habilitado, não é? É capacitado, qualificado, não é o mínimo, não é o mínimo. Aí eu conferi. Aí começa o trabalho na prática. Quando eu chego lá para olhar o trabalho, o que é que eu encontro? Uns gambiars do tamanho do mundo, Rússia. O pessoal ligou de qualquer jeito, não está usando os EPIs. Aí eu chego lá, Ah, mas não é da gente. O pior era isso que a gente ia se escutar. Ah, não é nosso. É terceiro. Olha o outro lado. Não é nosso. Quer dizer, não é nosso. Morra, explora. É assim? Quer que o empregador tem algo chamado responsabilidade solidária. O que é que significa solidário? É que eu tenho que fazer igual ao outro? Não, é proporcional. Ora, eu sou dona de uma empresa imensa, sou milionária. Contrato uma empresa pequenininha para fazer o serviço. Se vier alguma certeza para pagar, quando o juiz definir a responsabilidade sobre o que aconteceu, ele vai definir igualzinho. Eu vou pagar a mesma quantidade do outro? Nem pode, né? É proporcional. Então, a responsabilidade civil ela se fundamenta primeiro em ver que tipo de dever foi descumprido. A gente já sabe do principal, que é cumprir e fazer cumprir. Como é que alguém faz cumprir alguma coisa? escolhendo bem e vigiando. Olha, uma pergunta que sempre me fazem. Eu hoje, eu analiso os autos de infração. Provavelmente, minha última atividade do Ministério, eu analiso os autos de infração dou a última palavra sobre os autos que são lavrados. O que é um auto de infração? O colega vê uma irregularidade e autua a empresa. Então, lava 20, 30 autos na empresa. E eu escrevo que aquele auto está perfeito depois da defesa da empresa. Aí a empresa fala assim, preste bem atenção nisso aqui que isso é um ponto importante de responsabilidade. Meu colega chegou lá, o trabalhador estava intervindo num serviço elétrico e não estava usando o equipamento de proteção. A empresa mandou uma defesa de 500 páginas com as notas fiscais dos equipamentos que comprou, das OS, das permissões de trabalho, tudo documento. Mas o meu colega encontrou o trabalhador sem usar e ele autuou. Sabe como ele autuou? Ele não autuou porque a empresa não tinha equipamento. Ele autuou porque a empresa não tornou obrigatório. E ela me manda 500 páginas mostrando que tornou obrigatório. Mas ela tornou obrigatório como? De papel, de direito. Mas na prática o que faltou? Entenderam? Bem tranquilo, gente. Entendeu? O que é a culpa em vigilando? Se acontecer um acidente com esse trabalhador, a culpa vai ser qual? Em vigilando. Faltou vigiar o quê? O cumprimento da norma. Todos entenderam bem tranquilo. Eu contratei a empresa e ela assegurou que era especialista em trabalho de altura. e quando chegou lá todo mundo com medo de subir. Então ela não era especialista em trabalho de altura. Porque especialista em trabalho de altura iria ter pessoas com condição. E se está com medo a gente não vai deixar. Porque é uma característica psicossocial, não é isso? O medo, agorafobia e outros medos, não é? Então, a empresa escolheu mal a empresa, a contratada, não é isso? E assim sendo, se ela escolheu mal, a culpa foi de que tipo? E eligendo na escolha, está claro? Na responsabilidade civil, vou separar outra questão aqui. Aconteceu um acidente. Vamos falar de um acidente não fatal. Porque a vida da gente todinha foi analisar um acidente fatal. Todos nós somos obrigados a fazer isso. É uma dor. É a pior coisa que a gente faz. É muito bom fazer o trabalho. Porque fazendo o trabalho escrito a gente vai impedir que o outro aconteça por aquela razão. Porque vai até mudar a norma. Mas é muito triste. Porque a gente entrevista pessoas, a gente entrevista família, a gente entrevista trabalhador. E é uma perda que ninguém vai trazer de volta. Mas vou falar de dois tipos de acidente. Um acidente que eu analisei, um empregador, um empregado era gerente. Portanto, não era um empregado. ele perdeu a mão direita numa máquina chamada, que chama popularmente de penteadeira. É uma desfibradora de algodão. Para vocês terem ideia como é a máquina, imagina uma escova de fazer cabelo, uma escova mesmo, um pente, tipo pente, com uns grampos enormes. Gira, o algodão entra em fardo e sai penteado. Não é fácil imaginar a máquina. Pois é, essa máquina era alemã. e ele que tinha ido para a Alemanha e trazido e montado a máquina aqui. Deu problema e ele acessou a máquina. Sabe o que aconteceu? Não tinha proteção, perdeu a mão direita. A empresa veio alegar que ele estava sem dormir porque ele estava saindo da licença paternidade e não dormia porque o filho chorava. Olha que absurdo, que absurdo. ou seja, a máquina desprotegida não teve culpa nenhuma. Tem uma análise pior, um empregado que caiu porque desmoronou o teto de uma mina. Sabe qual a sentença final? Claro que foi recorrida e foi perdida. A culpa foi do empregado que passou embaixo. Era assim. Era assim. Era, passado. Não é mais porque agora tem Ministério Público, tem tudo, não é? Esse nós fizemos relatório. Outro, que fui eu e um colega médico que graças a Deus o nosso relatório do trabalho foi tão bom que eu tinha que depois em seguida, o meu colega depois duas horas e meia quando ele saiu, a juíza falou depois e meia dele já era suficiente. A senhora assina embaixo e eu falava já tinha assinado o relatório com ele. Um trabalhador morreu dentro de um silo. Esse trabalhador tinha um mês de empresa, nunca tinha sido treinado. Colocaram dois novos sozinhos para fazer mim perdendo um silo. Esse morreu. Foi triste. E entrar no silo já é uma coisa triste. E um trabalhador quer dizer, aí vai se buscar de quem foi a responsabilidade. Gente, como é que uma pessoa que não foi treinada para trabalhar ali pode trabalhar ali? Sozinho, desacompanhado porque o outro se perdeu. Os dois se foi um acidente por engolfamento. Todo pó muito fino engolfa. Muito bem. Tivemos outro uma mocinha de 18 anos uma semana antes de fazer 19 anos queimou 55% de queimadura do corpo. Sabe o que ela estava fazendo? Esquentando sopa no supermercado. Só que ela tinha na clientela tanta gente de bem, inclusive vários colegas da nossa área que no outro dia todo mundo foi lá depor as senhoras senhorinhas que tomavam sopa nesse mercado faziam um grupo de oração. Só que essa moça queimou 55% do corpo não vai ser a mesma. Culpa. Usou álcool combustível porque acabou o álcool gel. O álcool gel. Esconderam tanto isso mas a gente terminou descobrindo. Todos esses processos já foram julgados, transitados. E aí no fim primeiro a responsabilidade objetiva é na questão previdenciária. Se essas pessoas são dependentes os dependentes começam a receber a pensão quase que imediatamente. Quem é que define isso? A emissão de um acate e um laudo escrito por um perito da Previdência Social. Em caso de acidente é muito difícil não haver o reconhecimento. Em caso de doença é mais complicado porque as defesas são muito boas mas a verdade sempre aparece. Depois a família tem direito a uma indenização civil. O que é isso? A mocinha que trabalhava lá é uma moça de 1,80m tinha o cabelo na cintura que virou uma tocha humana muito bonita e que nunca mais vai ser a mesma. O que é que a empresa vai reparar? O dano estético o dano psicológico que esta moça já tentou suicídio várias vezes. São as espécies de dano existe um dano não sei se você lembra lucro cessante lembra o lucro cessante é aquilo que alguém iria produzir imagina você novinho um bom profissional quanto que você ia quanto tempo você ia produzir quanto você ia ganhar é algo difícil de ver mas se faz um cálculo aproximado então esta reparação é que a vítima ou a sua família vai buscar aí já não é mais do direito previdenciário e do direito de trabalho aonde é que vai? na justiça comum depois do julgamento da justiça do trabalho porque na primeira parte é parcela alimentícia não é isso? ele começa a receber pensão a empresa é condenada já é estipulado um valor de condenação o ministério público vai lá representando a audiência é na justiça do trabalho na segunda parte a família entra com o advogado para buscar o que? a reparação isso a indenização para que? reparar um dano que tipo de dano pode ser? pode ser estético pode ser material pode ser o que mais? moral não é? ora alguém ficou com a marca de um acidente ficou com o rosto marcado é um dano estético não é? um dano funcional teve uma redução na no movimento do braço da perna tá? então o mais importante gente é definir pra vocês o que é isso o que é o dano eu prometi a Rose que eu vou mandar um powerpoint de uma aulinha pra depois passar pra todo mundo aqui porque eu gosto eu trabalho muito com powerpoint mas hoje eu tô fazendo metade das minhas aulas assim eu acho que a gente tem que devolver o professor que não fica limitado a porque nos slides a gente não não consegue falar tudo que a gente quer consegue? então eu vou mandar depois a aulinha mas ficou claro assim pra todo mundo a hipótese? tem que ter um dano pra poder ter uma reparação tá? diferente da responsabilização criminal que já é noutra esfera nós não temos participação aqui nenhuma em representação criminal porque é crime expor a vida de alguém não é? se você sabe que tem um fio elétrico ligado aí alguém pode mandar você pra lá? o que é que vai acontecer? o que é que vai acontecer? isso é o que? isso é crime é tentativa de homicídio doloso porque eu tenho intenção olha a diferença o trabalhador tá lá na sua máquina ele se corta houve intenção do dono da empresa de acontecer aquilo principalmente se ele não conhecia agora a partir do momento que ele é notificado a proteger e ele não faz já é um agravante tá claro? vejam o direito ele estabelece a legislação ela estabelece uma obrigação de fazer não é? todo mundo aqui tem obrigação a gente tem obrigação como pessoa não é? como cidadão como profissional o direito estabelece a obrigação do fazer exemplo se eu fosse médica e alguém passasse mal e eu não parasse o que eu estou fazendo pra socorrer eu iria cometer o crime de omissão de socorro tá? se eu sou cidadão e vejo que alguém eu acidento alguém e eu não socorro tanto que no trânsito isso não serve nem como como agravante se você vai socorrer você não pode ser preso como como eu tenho um nomezinho agora eu esqueci depois eu leio então não não agravante para o fato de socorrer está lá tá? mas no mundo do trabalho há muitas alternativas de defesa tá? que complicam um processo então é muito bom que a gente conheça todas as obrigações de fazer e a área onde essas obrigações de fazer estão mais claras mais definidas é a área de segurança e saúde tá? por exemplo a gente sabe que todo equipamento elétrico tem que ser aterrado a carcaça tem que ser aterrada há alguma justificativa para não fazer isso? não tem não é? então se houve um acidente porque o equipamento não está aterrado é muito fácil eu saber que tipo de norma foi descumprida não é? qual foi a norma que foi descumprida? a obrigação de aterrar o juiz na audiência ele questiona logo qual foi a obrigação de fazer descumprida? como é bom a gente analisar assim porque toda vez que vocês usarem a norma agora e analisarem uma situação vocês vão ser capazes de focar e falar a obrigação de fazer descumprida foi esta imagina que um trabalhador teve a sua mão decepada porque a máquina não tinha proteção a NR12 estabelece que todas as máquinas tem que ter proteção que ofereçam qualquer risco qual foi a norma descumprida? o artigo 157 combinado com o item da 12 vou dar uma dica para vocês quem for fazer pesquisa os professores todo mundo existe uma publicação chamada emmentário na nossa página mte.gov.br ali está nosso guia para autuar as empresas cada item daquilo que ela não por exemplo não vai ter o item da norma vai assim deixar de constituir a CIPA deixar de observar os espaços de risco deixar de sinalizar deixar de fornecer EPI deixar de tornar obrigatório deixar de manter as instalações sanitárias em condições dignas condições higiênicas deixar de emitir permissão de trabalho deixar de avaliar riscos adicionais no trabalho de altura é isso aí tá então acontecendo o acidente eu descubro o que foi que foi deixado de fazer estabelecer a responsabilidade emita o relatório nosso de análise de acidente com a cópia para a família para o ministério público para a previdência social que vai buscar o ressarcimento através das ações regressivas e a família que vai fazer o que? vai entrar com o processo de responsabilidade civil para buscar a reparação do dano é esse o resumo ficou claro para todo mundo são capazes de reproduzir para alguém aprendi alguma coisa sobre responsabilidade de quem é a responsabilidade ó resumo da ópera alguém deixou de fazer alguma coisa que a lei exigia alguém foi vítima desse erro desse não cumprimento de legislação e sendo vítima teve um dano e a cada um cabe buscar o que? a reparação gente ó nota 10 para todos acho que é muito bom para a gente falar e ver esse retorno porque eu acho que a gente ia para muita teoria demais a gente não chega a isso todos entenderam que tem esse direito e vão saber aonde buscar isso nossa página mte.br .gov.br que tem todas as normas buscar olha tem um livro muito bom você tem um livro do professor Sebastião Salgado é ótimo gente tem um livro muito bom chama-se responsabilidade civil e esse tem trabalho do meu ídolo que eu tive a oportunidade de fazer uma palestra debater com ele no ano passado no Conselho Federal de Medicina um dos meus ídolos de vida professor Sebastião Salgado e o livro é responsabilidade civil e esse tem trabalho tudo que eu falei aqui vai estar lá no livro inclusive uma crítica a essa terceirização que está aí não a terceirização como ela deveria ser mas a terceirização feita sem critérios sem respeito ao trabalhador tratando o trabalhador como coisa e não como pessoa é isso pode abrir para perguntas se alguém tiver uns 15 minutinhos perguntas alguém quer perguntar para ver alguma pergunta para vocês perguntas tem alguma dúvida seu caminho é a justiça porque olha eu conheço técnicos engenheiros médicos que estão respondendo civilmente o grande problema gente o maior desafio de vocês é não só ser de César mas mostrar que são de César acompanhando a ideia religiosa é fazer se documentar e alardear sabe eu falo assim que um dos grandes erros dos profissionais às vezes é uma coisa muito que eu criticava eu trabalhei fora de Pernambuco vivi fora daqui trabalhei muito em São Paulo e Brasília é que os nossos colegas do sul sudeste centro eles fazendo uma analogia é claro como uma galinha que põe um ovo e faz um cocorococó bem alto por 10 as nossas põem 10 e ficam caladas tá infelizmente no ponto de vista do que é bom não é bom isso porque não se divulga o que faz muitas vezes o profissional está lá para fazer de conta para engavetar PPRA PCMSO quantas quantas lamentações eu já ouvi lá no ministério quantas queixas quantos sofrimentos oferecendo salários oi PPRA é Programa de Prevenção de Riscos Ambientais que é uma exigência da NR9 e o PCMSO é Programa de Controle Médico exigido na SET que é assim eu tenho obrigação gente dois direitos fundamentais que são negados ao trabalhador a informação que deve se basear nesses documentos e formar os riscos e o seu estado de saúde PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde é para saber como você entrou como você vai continuar na empresa porque sair doente é uma questão de responsabilizar civilmente você entrou para trabalhar não para adoecer então o técnico ele deve guardar cópia do que faz até cópias assinadas nós temos casos de técnico que interditou caldeira e voltaram a funcionar caldeira a caldeira explodiu só que ele tinha um documento dele assinado por alguém dá cópia dos seus relatórios e pede uma via de cópia essa é a tua segurança a maior arma e outra coisa relata vigia porque o técnico de segurança não é mágico ele é um profissional a segurança tem que ser feita gerencialmente o técnico o técnico está lá apoiando ele não é o salvador da empresa ele é um técnico é isso que a gente tem que ver a empresa tem 500 trabalhadores cada um não querendo fazer as coisas e o técnico é o único crítico que tem lá não pode ser assim geralmente a empresa quando contrata o técnico eles pensam o que? que o técnico tem a obrigação de ligar todos os problemas na empresa a responsabilidade é dele muitas vezes pelo que eu pensei as empresas tem um amigo muito fechado em questão o que o técnico deve fazer na empresa mas como a senhora falou o técnico não é nenhum mágico ele está aqui sim para eliminar os riscos nem eliminar ele está ali para mostrar tecnicamente e exigir que se faça porque como é que ele vai eliminar ele não tem dinheiro de quem é a gestão? de quem é a gestão? do empregador agora para isso a gente precisa de mudar a sociedade que é o pior mais lento é fazer o que vocês fazem conversar levar este grupo para conversar com as gerências aí que estão perto olha o meu técnico não é o salvador não é o Cristo ele é um profissional não vai resolver nenhum problema se o gerente da área não tomar a decisão de resolver ele não tem poder decisório e ele não pode ser culpado pelo que ele não tem limite cadê a verba para fazer o técnico não se transforma em conta bancária para comprar proteção coletiva quando a gente interdita quando a gente tem uma ação quem é que resolve? é o gestor é o diretor é o advogado que vai lá escraviário as vezes o nosso chefe o meu chefe na verdade me pede para ficar lendo para o meu horário e as vezes eu fico as vezes não quando eu fico é porque existe uma certa queima na empresa fica queimado eles ficam meio que excluindo vocês de eu tentar fazer e no caso de eu ficar há mais tempo no caso eu posso cobrar alguma coisa tenho direito de alguma coisa não está errado você é o típico escraviário você tem um horário você não é um trabalhador você não pode assumir tarefas além do seu contrato você tem a cópia do seu contrato tem a cópia do seu contrato leia o seu contrato sempre não passe um milímetro dele a lei pela lei no caso deles porque quando você não fica você fica mal risado na empresa e aí você pode sei lá se tiver uma promoção você não é porque você não faz o que eles querem mas você não é um empregado você é um escraviário desculpa estagiário existe um setor de controle de aprendizes lá no ministério do trabalho fica no primeiro andar eu aconselho que vocês também procurem assim esses casos não vá diretamente apesar de se proibir as listas negras mas eu acho que tem lista negra rolando em todo canto sabe o que é lista negra? as empresas são muito amigas dos trabalhadores então o trabalhador entrou na justiça teve algum problema ela queima aquele nome isso fica só que o ministério público também está de olho nisso e a justiça do trabalho também mas para provar a gente está na sociedade dos fortes ainda infelizmente mas a gente aí tem o que fazer tem um setor de aprendizes lá que as meninas podem ouvir essas demandas e entrar em contato com a empresa primeiro andar lá do ministério é porque a gente chama é cooperativa fraudulenta gatas também denunciar porque olha com certeza não é auditor com certeza auditor fiscal de trabalho não é isso eu lhe garanto todas as fiscalizações do ministério são planejadas se tem alguém que ainda vai aí para fazer coisa errada com certeza não está no nosso sistema até porque como a gente gostaria de ter gente até para fazer fiscalização a gente não está conseguindo fiscalizar 10% das obras a quantidade de gente muito pequena abrir o concurso agora foi dificílimo só passaram 100 nem preencheu as vagas e a gente tem mais de mil vagas a fundaceto que pode contratar técnico mas com outra visão infelizmente eu só queria que a população fosse todo dinheiro para a rua pedindo mais auditor mas vocês acham que vai quem olha eu participei de uma mesa eu vi um empresário falar uma coisa assim ele foi muito decente nós a representação dos trabalhadores foi um rapaz da CUT e eu do governo quando o empresário pegou o microfone falou está louco que a gente quer mais auditor nenhum mas é a verdade deles como é que pode um representante de empresa vai querer mais algum concurso tem jeito mas nem nem me interessa para falar nisso realmente é isso aí nós estamos com pouquíssimas pessoas e assim trabalhando por projeto não tem por exemplo projeto dessa área de fabricação agora tem máquinas que vai em todas as áreas vocês sabem como é a nossa pesquisação de máquina paramos tudo foi um clamor aqui só via minhas alunas ligando professora eu estou trabalhando 24 horas leva a multa não pode trabalhar 24 horas para poder resolver é verdade um homem ligou uma vez duas horas da manhã desesperada professora conhece alguém que tem eletricidade robótica eu falei minha linda eu estou dormindo só pode ser um pesadelo assim porque é um desespero gente falta gente mas os que tem também estão fazendo trabalho muito bem com certeza já foram assassinaram assassinaram quatro inclusive o motorista coitado lá em Unaí anúncio tentaram reforçar como é que reforça diminuindo o número eu sinceramente a gente trabalha muito vocês não veem direto tirando escravo fazendo tudo isso mas a gente trabalha junto com polícia federal justiça federal eu não há anos que eu não tenho mais nenhum porto de arma porque eu entendo que hoje nessa sociedade andar com arma eu estou dando para um bandido que vai me assaltar então é melhor que a gente trabalhe as instituições como a gente trabalha ministério público polícia federal porque eu não sou policial eu sonho por um mundo eu vou falar com os auditores novos na segunda-feira em Brasília os que entraram no concurso que eu fiz parte de um grupo que preparou fiz parte do grupo para os auditores novos aí vão falar quatro auditores de quatro gerações eu vou representar a minha eu falo assim com muita esperança a gente precisa muito de ter mais auditor porque eu digo assim o maior presente que eu ganhei na minha vida completei 30 anos sexta-feira de ministério sabe qual foi um bilhete de um trabalhador no porta no para-brisa do meu carro agradecendo tá ali acho que não tem preço sabe assim o técnico que chega lá e como a gente obtém informação gente ó tantas informações tantos pedidos quantos técnicos já chegaram pelo amor de Deus vai alguém lá para me fazer trabalhar ou me deixar trabalhar isso é muito triste não nos deixa felizes bom é cada um fazer o que pode e o que deve principalmente né mas eu não perdi a esperança eu vejo assim um grupo que discute nesse nível acho que nos dá esperança não baixem a cabeça denuncie vão façam escândalo não na hora porque não vão ganhar nada procura as entidades tá ministério público do trabalho tem muita gente legal lá que nos ajuda muito não conheço não conheço olha eu não tô dando conta assim muito de porque eu sou muito vinculada à área do trabalho assim tudo que tá tramitando de trabalho eu tenho acompanhado de outras áreas não conheço posso até pesquisar porque a gente tem o SINAIT que é o Silicato Nacional da Inspeção do Trabalho que tem pessoas só analisando projetos mas tudo na área de trabalho algum de previdência o SINAIT não importa que estejamos começando não importa que já caminhamos mas é sempre muito bom ouvir e por tudo que vivemos a gente só tem a ser feita mas eu queria te presentear com a comida aqui da nossa semana que bom e aqui uma minutinha obrigada eu caminho na praça onde eu moro assim na rua eu vou estrear na minha próxima caminhada quando o médico me liberar acho que seja Deus quiser gente pra mim também é um prazer acredito muito nessa juventude que tá aí acho que com todos os percústos tudo que a gente tá vendo aí ela tende a ser melhor fazer sua própria autocrítica separar o que é bom o que é ruim da internet e tentar ser melhor acho que a gente tende a caminhar pro mundo mais ético não é possível que não seja assim que a gente lutou tanto e caminhou tanto pra não chegar a isso acho que vocês têm um mundo aí na frente muito obrigado muito obrigado Obrigada.